Ai, Hannah, a gente já tá esperando aqui há tanto tempo, o Dave não vai vir, não? Nossa, tá muito quente, a gente tá suando. É, que estranho, eu combinei com ele. 9h15, já são 9h30 e ele ainda não apareceu. É, a gente já tá esperando aqui 15 minutos nesse sol quente, a gente tá doido pra mergulhar nessa piscina. Ai, gente, eu sei, mas se ele falou que ele vai vir, ele vai vir. Ó, não é ele ali? Ih, ah, não, não é. Ah, Hannah, a gente vai se trocar e entrar na piscina, depois a gente encontra com eles. Tudo bem, eu fico esperando ele aqui, podem ir, não tem problema. Ai, a gente já tá pronto, vamos entrar, e ele não apareceu ainda? Não, não apareceu. Podem ir, não tem problema, eu espero ele mais um pouco. Ah, tá bom, a gente vai ficar aqui na piscina perto de você. Uh, tá muito gostoso, tá muito refrescante. Nossa, eu tava louca pra entrar nessa água gelada. Ai, gente, eu também vou entrar, não aguento mais esperar, ele já tá 40 minutos atrasado. Uh, nossa, como tá geladinha a água, ufa. Ai, que delícia essa cachoeirinha. Ah, boa ideia, verdade, vou ficar aqui também. Uh, que legal, vocês acharam a cachoeira. Olha o Dave lá. Oi, pessoal. Dave, onde você tava? A gente tava te esperando faz um tempão. Ah, você nem sabe. Eu procurei pela casa inteira as minhas sungas, e não achei, você acredita? Não achei. E eu não posso nadar pelado, né? Senão, eu teria vindo antes, mas nem comi a cueca, então... Ai, nossa, que saco, e agora? Ah, podem ficar aí, eu vou ficar aqui do lado de fora. E a gente vai conversando. Eu acho que eu vou ficar ali na graminha, me refrescando. Ah, Dave, que pena, tá tão gostosa a água. Ai, bom, eu vou ficar aqui pra ver se me refresca um pouco. Ai, caramba, tá muito quente, eu não tô aqui nem há cinco minutos nesse sol. Ah, ufa, nossa senhora. E aí, Dave? Você não vai mesmo entrar? Ah, não tem como, né, Hannah? Eu esqueci minha sunga. Ah, você não fica chateada se eu estiver nadando com o pessoal aqui? Não, não, vai se divertir, tá tudo bem. Fica tranquila. E aí, gente, que tal a gente ir no... É... no escorregador? Ei, Dave, você tá vendo a gente aqui? Oi! Oi, pessoal! Ó, que legal que vocês estão aí. Ah, caramba, que saco. Eles estão se divertindo e eu não... Quê? O que é que você falou, Dave? O que é que ele falou? Você entendeu? Não, eu acho que ele disse... É, parabéns se estão aí. Ah, muito chato ficar aqui sem não poder nadar. Eu vou embora. O que? Ele falou o que? Que ele vai onde? Ah, eu acho que ele falou que vai no banheiro, Hannah. Eu entendi isso. Ah, parece que ele tava dando tchau. É, eu vou primeiro. Vem, vem, Hannah. Tá muito bom. Pode ir, Hannah. Eu gosto de ir por último. Ah, tem certeza? Tenho, pode ir. Não tem problema. Ah, então eu vou. Whee! Vem, John. Eu vou de um jeito bem radical, hein? Se preparem. Uh! É verdade. Nossa! Ah, que legal. Ué, cadê o Dave? Ih, acho que ele não tá mais aqui, Hannah. Olha lá. Poxa, será que ele falou que ia embora? A gente não entendeu? Eu vou de novo, gente. Vocês vêm comigo. Ah, eu vou, eu vou. Gente, eu vou olhar o Dave, tá? Já volto. Beleza, eu acho que ele falou que ia no banheiro. Nossa, gente. Cadê ele? Dave? Dave? Será que ele foi ao toalete? Hum. Ele nem falou tchau. Que estranho. Talvez ele tenha ido ali comprar um suco, alguma coisa. Que estranho. Será que o Dave tá chateado comigo? Ele deveria ter falado que ia embora. Uh! É muito gostoso essa água. Vem, Hannah. Vem de novo pra água. Tá muito bom. Ai, caramba. Tô preocupada com o Dave agora. Tchau. Tchau.